para que não atrapalhem a sua felicidade. No dia 13 do mês, compre meio metro de fita branca e com uma caneta vermelha escreva o nome da pessoa ou daquilo que pode atrapalhar sua felicidade. Amarre esta fita em um pé de limão, de forma que fique espetada em pelo menos três espinhos. Dê um nó bem apertado. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo para que seu santo protetor ajude e não permita que nada atrapalhe ou acabe com sua felicidade. Depois de duas semanas, retire a fita do pé de limão e queime. Jogue as cinzas numa rua bem longe da sua casa.